Nosso samba é mais forte, triste, mais a quem insiste, e dizer que acabou De samba é coisa do passar, partindo esgotar, coisa sem valor Há quem gosta e vim e que não corta, samba pelas costas, pra não dar o braço a você Há quem sente que o samba é quem, samba com a gente até o amanhecer Eeeeeee, nosso samba merece esse beijo É mais do que obra-prima, ou filosofia, que emoção pra valer. O samba é alegria, amor e poesia, limpa o povo a sonhar, sempre a sonhar. O samba é alegria, amor e poesia, limpa o povo a sonhar, sempre a sonhar. O samba me acalma, é luz que envolve a alma, o show tem que continuar. O show tem que continuar O dia nacional do samba é dia 2 de dezembro Mas ele dura 48 horas Porque dia 3 de dezembro também é o dia do samba Porque é aniversário dele